Olá pessoal da loja Cia Tuning, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês mais um super produto e aqui está na nossa bancada esse produto cromado que vocês já estão vendo aqui, vou pegá-lo, vou manuseá-lo esse produto aqui é uma ponteira esportiva cromada, observa, ela tem um tamanho aproximadamente da palma de da mão esse produto aqui ele funciona em carros 1.0 com cano de descarga 3 oitavo, ele é totalmente cromado vai dar um visual, vai dar um visual aí, um acabamento na saída lá do teu escapamento, na saída do teu cano de descarga vai dar um visual aí cromado, você que curte aí, um carro bem acabado, com detalhes bonitos aí, prateados, cromados tá aí, esse produto aqui você encontra disponível na nossa loja, na loja Cia Tuning você pode estar acessando aí embaixo na descrição do vídeo, esse produto diretamente lá na nossa loja você vai ver lá a forma de pagamento, a forma de entrega, as condições do cartão de crédito, boleto bancário, etc vai ver mais detalhes do produto, a descrição dele, tá? 3 oitavo, carro 1.0, Gol, Palio, Uno, Corsa, Fiena, qualquer carro aí 1.0 até 1.6 que tenha saído a 3 oitavo, você pode estar adquirindo esse produto, tá bom? um produto que tem aí um acabamento excelente, um cromo de altíssima qualidade é um equipamento, é, é, todo cromado, ácido, ácido, inox, tá bom? se você observar aqui, a instalação é bem simples você vai, por dentro dele você observa que tem essas, essas, essas saliençazinhas aqui, ó são 4 ou 3, são 3, são 4 salienças 2 aqui dos meus dedos e mais 2 aqui, ó essas 4 salienças, eu observo que por dentro elas fazem, elas fazem esse, é, é, esses pinos aqui por dentro, ou seja, quando você colocar, ele vai encaixar na pressão, tá? você vai ter que usar um aparelho, uma borracha, né? um martelo de borracha, pra dar uma pancada aqui na frente e ele vai encaixar lá na saída do carro na pressão, tá? eu recomendo você adquirindo o produto, levar aí numa oficina, num cara que tem aí uma experiência pra poder tá fazendo a instalação algumas pessoas, além de dar a pressão aqui, ele também dá um pingo de solda ou fura com a furadeira e mete um parafuso mete um parafuso aí com polca, pra poder dar aí a segurança, tá bom? então fica essa dica legal pra você, você que deseja adquirir, tá bom? esse, esse, esse aparelho, nossa loja virtual estamos aqui com novos produtos, apresentando a vocês tá bom? você adquiriu um preço muito bacana basta acessar aí embaixo no comentário dos vídeos você vai ver aí, né, a gama de produtos que nós temos aqui aqui é a kit Xenon que chegou tem mais coisa aqui, bastante coisa no nosso departamento algumas caixas, tem mais coisa lá em cima e hoje eu tô apresentando a vocês essa ponteira cromada esportiva você que deve, quer dar um acabamento esportivo no seu carro quer dar um visual cromado tá aí, eu recomendo pra você fica aí a dica valeu!